Já fiz, o túnel de tempo Carroços Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passiando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Um irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as nuvens todas acesas Paraíso, os artificiais E se você saísse à francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Se eu te peço pra ficar ou não Sozinho no escuro Sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Nem no futuro O meu amor, eu lhe juro Nem no futuro Nem no futuro Nem no futuro Não, 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 não A princesa Brincelsa Brincelsa Tchau, tchau. Tchau, tchau.